Só uma coisa, você acredita? É, eu vou comer que tá bem Tá É Peraí, tá por tanto tempo sem gravar, como que é o nosso like, coisa meu? Já uma introdução, hein, meu? Fala galera, sejam bem-vindos ao Hora do Fistar Estamos aqui voltando pra mais um vídeo Gravando depois de... quantos meses? Quatro ou cinco meses, por aí Ah, uns quatro e cinco meses E pra quem não lembra mais de mim, eu sou o Gê Quem nunca mais me viu, eu sou o Gê Bê Tamo junto Então, vamos começar explicando por que a gente não gravou Preguiça, mentira, não Então, também que nada que você põe preguiça Não, 99 não Não, agora vocês vêem Sem É, eu tava sentindo por essa resenha, mano Ó, vamos lá Tá bom, 20% foi preguiça, agora vocês vêem É... Mas também estamos sem conteúdo nenhum Estamos sem conteúdo, mais ou menos É, basicamente preguiça Depois a gente coloca isso daí no final como erro de vídeo Tá É... Começou Eu comecei com a minha família aqui A gente começou a construir uma casa Então, tipo, nesse período de obras e de final do ano A gente não gravou por causa que a gente tava mesmo construindo essa casa aqui E eu também viajei, então Ele viajou, então A gente deu um temposinho no canal E tamo voltando aqui agora Pra quem não sabe, essa aqui é a minha casa nova Por acaso, não vamos mostrar porque ele tá que nem o castelo de Grishko, sabe? Tá tudo cheio de tijolo, cheio de... Basicamente, então estamos no meu quarto Valeu e vou... Quando ficar bonitinho, eu vou começar a decorar esse bagulho aqui pra gente... Fazer um estúdio maneiro Fazer um estúdio legal É Quarto é ser um estúdio Fiquei contigo É... Brabo É... Tá bom, vamos pro próximo... Vamos pro próximo... Assunto Assunto Então, galera... É uma coisa que eu pensei que ainda não comuniquei comigo NINGUÉM Eu tava pensando em mudar um pouquinho o rumo do canal O rumo em si, o rapaio apareceu ali... Fala aí, rapaio, tranquiloão Cheguei, cheguei rapidão, rapidão, rapidão Eu sei que tu vai comer, mas cheguei rapidão, só dá pra aparecer aqui... Brata, brata, brata Brata na base Esse aqui é o rapaio, todo mundo conhece, mas ele já faz um monte de tempo que ele não aparece, então... Só para não dizer que ele não apareceu, né? É... Eu vou dar o rumo agora Que nem você jogando ranqueada no Free Fire Eu não sabia disso, mas é... A gente joga isso É... Vai... Então, tipo, o pessoal vai mudar a estrutura do canal em si, não seja somente Free Fire Fire... Free Style, porque... Só Free Style é só essa desgraça aqui que aparece no vídeo Então, galera, vai ser Free Style? Vai ter! Mas também vai ter futebol, não... Vai ter a minha especialidade, então... O bagulho vai ficar duro Então, começando mesmo, amanhã, né? É, amanhã Amanhã já tem jogo Amanhã tem o jogo do nosso time, pra quem não sabe, a gente participa de campeonatos fora também Na favela Isso, a gente já tá saindo de favela também A gente participa, mas a gente participa entre outros campeonatos E hoje, deu essa ideia de... Começar a fazer vlog no... Antes dos nossos jogos e durante os jogos Mostrando o que era vestiário É, também As resenhas do vestiário Principalmente as resenhas É, resenha que é bom Então, amanhã a gente vai estar lá na... Campo de São Cristóvão Campo de São Cristóvão Campo de São Cristóvão Lá na passarela 10 da vinda do Brasil Quem que puder brotar lá todos os homens Quem vai brotar todos os homens Tem certeza de mim Mas caso queira na passarela 10 da vinda do Brasil Na entrada da ilha do governador Brota lá Brota lá Clube São Cristóvão A gente vai... Mas olha que interessante O nome do time é São Cristóvão Fica na ilha do governador E não fica em São Cristóvão Ah, porque em São Cristóvão É em São Cristóvão É... É... É em São Cristóvão Eu não sou Vasco Caindo pra saber Então eu caguei Então eu caguei Não, não sou Vasco Caio não, tá gente? Cara, é todo Eu tenho um bagulho contra assim Caíram mais de 500 vezes em 3 anos seguintes Vamos lá Eu acho que... Da tempo aqui depois a gente vai gravar Eu vou gravar um vídeo e vou mostrar no canal Não Mas... Basicamente vai ser só isso mesmo A gente... Vai... Não vamos parar com puxagem A gente vai ter puxagem Vai ter... Mas agora é regrado Vai ser regrado agora Vai ser... E a gente volta às gravações toda semana Valeu? Ó... Só uma coisa A gente treina o que? Praticamente 4 dias por semana É... Então... Os últimos 3 dias 2 pelo menos a gente tá ocupado Então provavelmente só vai ser 1 vídeo por semana É... A não ser que a gente venha antes de gravar 2 Aí mude as roupas no vídeo É... Trazer roupa pra gravação e já... Ó... Eu tô pensando em começar a fazer live no... Facebook É... Pode ser Mas... É... 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 Como é que se diz mesmo? É... Resenha nossa aqui A gente... É... As perguntas de vocês lá A bola da zoação Então... A gente vai ver isso direitinho Vocês deixem aí no comentário Se vocês querem live no... Facebook também Mano... Provavelmente ninguém vai comentar Mas... Vamos deixar ele avisar Você que tá vendo aí Olha só Você que ama o Gabriel Coloca nos comentários Você que me odeia Também coloca nos comentários Record de comentários É... Quero record de comentários A pessoa que ama o Gabriel Vai colocar 10 comentários seguidos Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero E a pessoa que me odeia Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu falo como se todo mundo me odiasse mano Não mano Eu tô pensando aqui uma coisa Ei... Lá vem bomba vai Ninguém me ama Vai... Vamos começar... É... Eu vou treinar... Particular... Particular meu Vou treinar mais trick Que do freestyle Vamos estrear aqui 4 novos estilos 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 Upper Lauter É... Ground Mover E Cintidal E pra quem não sabe São os 4 estilos do freestyle Tá um... Tá um... Tá um momento aí Ninguém sabe Mas a gente Eu vou... Eu vou começar uma partizinha do canal Uma... Separar uma playlist pra isso né É... Eu tô pretendendo fazer tipo Mais uns tutoriais de desarme de bola Assim no canal também Ensinar posicionamento Esse bagulho assim tipo De futebol de 11 mesmo Que muitos jogadores fazem E quem quiser também Pode... Comparecer no canal Mentira Não... Quem quiser também Comenta aí embaixo Essa sugestão que eu vou dar agora É... É... Passar treinamentos pra Aumentar a velocidade Força física É... Explosão Tá... Comenta aí Deixa aí... Deixa aí no comentário também Dribre Desarme... Dribre... Principalmente Dribre Comigo mesmo Mas... Vamos... Deixa aí nos comentários e... É nóis... Tamo junto Ah... Eu tô pensando em trazer o Ronaldinho pra cá Calma gente Não é o Ronaldinho Não é o Ronaldinho É o Ronaldinho É o Ronaldinho É o Ronaldinho É o... É um amigo nosso que é muito igual mano É muito igual mesmo Bom... Ele parece sósia do Ronaldinho Não... Quem é sósia do Ronaldinho Só não se assume Então você assume Vai... Lapido dele aqui dentro da área Ronaldinho Então tamo junto galera É... Deixa aí nos comentários Pausa o vídeo aí E comenta aí Se você vai querer Não só assistir Não vai comentar lá Você consegue mudar Se você tiver vendo no computador Arrasta a tela embaixo Pra baixo Vou continuar escutando Nossa voz irritante Mas é isso aí galera Então vou deixar o Gabriel falar Que ele atrapalhei aqui sem querer Vai continuar Tudo Não é não Só com ele É... Deixa aí nos comentários Se vocês querem vídeo de treinamento Se vocês querem... É... É... Resenha nossa Ah... Tá bem feita O que vai acontecer É... No Facebook Tá certo É... No Facebook Comenta aí embaixo Aproveita e deixa o like E... Bora pro próximo vídeo Valeu... Gente... Tamo junto Um abraço pra... Eu sou o Jean Eu sou o GB E... Como o GB Freestyle Segue lá no Instagram Arroba GB Freestyle Eu não sou Freestyle Mas meu nome no Instagram Também é tem Freestyle A Jean Underline Freestyle 10 Então tamo junto Tamo junto Valeu Até mais É nois Maneiro que eu fiz a comemoração do Ronaldinho É... Valeu galera Tô nem ruim Tô nem ruim Tô nem ruim Não vai ter comentário Tô nem ruim Tô nem ruim Tô nem ruim Pode colocar essa musiquinha no vídeo Corte sua parte É... Não é... Não vou cortar não Vai estar tudo Vai estar tudo mano Tô nem voltando Tô nem voltando